Boa noite, meus amores. Voltei aqui com mais uma revista da Quarta Restações, a Shopping. Ela é válida por três meses, tá? É junho, julho, desculpa, é julho, ó. Julho, agosto e setembro, tá? Essa é a revista Evangelical. Eu estou apaixonada por essa revista, tá? Por isso que eu trouxe aqui pra vocês dar uma olhada. Eu vou folhear com vocês bem rápido mesmo, pro vídeo não ficar muito longo, tá, meninas? Porque é muita coisa que tem nessa revista e eu amei ela, tá? Aqui é a Casa Pop. Olha, vem assim, tá? É a linha feminina. Esta blusa regata, ela é em elanca e o short, ele é em cotton dish. Muito lindo, eu amei. E o em algodão. Esse aqui é em algodão, tá, gente? Esse vestidinho aqui é lindo. Ele é em algodão. Ele tá 35 reais. Eu não sou muito fã de elanca, não, mas as estampadas, o dia a dia, são lindas. Essa aqui já vem especificando que é da elanca, olha. Mas é cada coisa linda. Ai, que vestido lindo. Eu sou apaixonada por vestido. E eu gosto muito, né? Lindo este vestido. Ele é... Em elanca. Ó, elanca. Mas eu pediria. Não tem muita frescura também, não, sabe? Olha. Vem nessa blusinha. Poliviscose, ela tá de 25. Essa aqui. Eu queria, sabe, gente, que viesse roupa pra dormir pra criança de um ano a três anos. E não tem, sabe? Tem este aqui, que ele é em borezinho, mas eu queria mesmo era... Mas esse aqui são até o nove meses. Eu queria de um ano a três meses e não vem. Poxa, eu queria tanto. É... Esse aqui é poliviscose. Eu gostei dele. Gostei também desse conjuntinho aqui, lindo. Então vamos lá, menina, que o tempo tá... Passando. Gente, nesse... Tem muita coisa... Linda. Ainda não tinha visto esse catálogo, gente. A primeira vez. Aqui. Já até marquei. Ele não tá na promoção. Tá? Ele tá de R$39,99. Eu vou pedir esse aqui, da Pimentinha. Já achei que elas estão de R$24,99, da Casa Pop. Ele é um saleiro em cerâmica. Deve ser lindo. Aqui mora uma mãe coruja. Eu acho que eu vou pedir ele, gente, porque... Tá lindo. E ele é tapete poliéster com base antiderrapante. Não sei se eu teria uma cozinha toda rosa, mas... Eu tenho uma amiga que é apaixonada por rosa. Jesus amado. Se pudesse ter a filha dela nascer cor de rosa, ela ia gostar. Tudo é rosa. Eu amei essa linha da corujinha. Eu tô apaixonada. Essa aqui já não gostei muito, não. Com enchimento. Breve. Eu farei pedido dela também. Essas toalhas são lindas. Cada coxa linda. Eu quero mostrar pra vocês um edredom. Olha, gente. Esse edredom... Cadê? Esse edredom é nível de R$130. Tá lindo ele. Em algodão com poliéster. Agora, gente, a minha mãe pediu... Um edredom... Pra minha irmãzinha, sabe? Eu quero mostrar pra vocês aqui. Todas lindas. Eu amei. De R$180 foi pra R$130. E agora veio na promoção por R$120. Olha, gente. Só que eu tenho... Eu vou pedir umas outras coisas. Não vai dar pra me pedir ela mais brevemente. Vai vir na promoção de novo. Novo não. É válida por três meses. Com certeza eu vou pedir. Olha. Mamãe... Já marcou. Comigo. Tá, gente? Esse pedido vai ser enviado só em julho. Eu vou entregar dia 5 de julho. Esse edredom, ele tá de R$150. E a mãe... Achou maravilhoso. Perdoe os batidores, gente. Meu pai está na sala assistindo. E eu estou aqui na cozinha. Folheando o catálogo pra vocês. Que mimos lindo. Pra quem tem janela de vidro, né? Pequeno. Gente, eu já enviei meu pedido da Mais Amigas, né? Enviei. Tia 3. E... Eu pedi. Mas... Aqui, só essas quatro. Tá por R$200. De R$300 foi pra R$200. E eu pedi na Mais Amigas, Tramontina. Né? Eu pedi 5 com essa aqui. Por R$180. Eu estou apaixonada por esse liquidificador. Que veio por R$140. Próxima vez vou pedir ele também. Porque... Como eu disse, eu tô montando meu choval. E vou precisar, né? Aqui são... Utilidades... Do lado... E eu tô montando meu choval. Aí a minha irmã, quando eu pedi pra ela também, já marcou comigo. Essa camisolinha linda. Aqui ela está por R$40. Ela é o número 1. Camisola com alças regulares. Esses sutiãs são lindos. Eu tenho medo de pedir o errado. Olha. Já marquei pra mim também. Esse vestido lindo. Ele é 100% algodão. Esse já é revista evangelical. Olha que coisa linda. Só vestido lindo, olha. Porque ele é em elanca, gente. Mas... São muito lindos. Esse aqui é peplum, né? Esse tipo de vestido é o peplum. Essa saia é tão linda. Esse vestido aqui, ele veio por R$30. De R$40, ele veio por R$30. E ele também é em elanca, gente. Dizem que elanca, né? Dá um mau cheiro. Mas... Eu tenho aqui um vestido de elanca e até hoje eu não sinto esse mau cheiro. Sério, gente. Acho que depende de como você lava também, né? Olha... Mamãe pediu... Esse casaquinho lindo pra ela, de R$50. Ele é em moletinho. Gostei. Mandei pedir também. Mandei pedir, não. Já está marcado, né? Esse vestido... Lariane. Ele é em cotton. Bem decente. Vem, gente. Eu amo moda evangélica. Olha como é lindo. E nesse vestido? Eu me apaixonei por esse vestidinho aqui também. Ele é em elanca. Estou em dúvida se eu mando pedir ele. E também eu tenho outras prioridades, né? Olha... Já pedi essa saia também. Ela é nova. E ela é em elanca. Mas pelo que parece, ela ser apertadinha. Bora ver como ela vai vir, né? Essa aqui minha mãe mandou pedir pra ela também. Ela é em elanca. Tem coisa linda. Aqui... Eu mandei... Já marquei aqui pra mim este bolero. Ele é em cotton. Diz dele que está de R$40. Não vem na promoção. Mas eu vou mandar pedir ele. E esse aqui eu fiquei em dúvida, né? Mas na próxima talvez eu peça o vermelho. E eu pedi esse aqui pra fazer par com o vestidinho que eu já marquei. Gente, eu peço pra vocês assistirem o vídeo até o final, sabe? Porque nos ajuda muito. Vocês sabiam que assistir o vídeo até o final... Se você assiste um vídeo até o final, ele é recomendado muitas vezes pras outras pessoas no YouTube. Ele fica mais visível. Então, eu assisto o vídeo de vocês até o final. Eu espero que vocês assistam o meu também pra me ajudar. Minha irmã mandou pedir esse vestido. Já marcou. Tá? Ele é em ribana, canelada. Ele deve ser maravilhoso esse vestido. Ele está de R$59,99. R$60,00. Meu bebê rajogou bem aqui, gente. Eu espero, gente, que não falte nada nesta revista. Nada. Olha. E ela mandou pedir essa saia que está por R$50,00. Tá? Ela é em jacuarte. Jacuarte. Jaguar. Coisa assim. E eu mandei marcar esse pra mim, tá, gente? Ele está por R$50,00. Ele é em plush. Ele é fofinho. Esse aqui eu já tinha pensado em marcar, mas como não marquei as coisas que eu queria, minha irmã marcou pra ela. Então, eu vou fazer o pedido pra ela. Aqui eu marquei pro meu esposo. Ela é em malha piquei com algodão, com elastano. Mandei piquei com algodão. Mandei piquei com algodão. Mandei piquei com algodão. Lindo essas camadas. Aqui é a parte da Winnie, da marca Fila. Muita coisa boa. E, cara... Amei. 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 Eu gostei, gente, porque essa revista é muito grossa. Ai, gente, eu tô apaixonada. Olha que lindo. Socialzinho assim, né? Rasteirinho assim e tudo. Escarpãozinho. Escarpão meio não, né? Eu gostei. Olha que show. Da Dakota, viu, gente? Isso aqui é da Dakota. Basta você pedir o tamanho certo, né? Pra cada... Amei também. Minha irmã também amou. Só a gente não gostou muito da costa aqui aberta, né? Mas a gente pode estar mandando colocar uma rendazinha bem de leve aqui, gente. Bora ver. Tudo muito lindo. Mandei pedir nada aqui na revista pros meus filhos desse aqui. Bora ver da Hiroshima. Que eu acho que vou fazer um pedido pro meu filho. De mais camisa. Olha essa camisa polo, linda. Em malha... Ah, em malha pique só. Mas agora eu não sei se... Se é algodão, né? Se for daquela... Aquele pique meio assim, fingido, que soa... Não quero, não. Agora essa aqui é camisa polo. Essa aqui é a 6. É essa. Em malha de algodão com bolso. E petilho. Gostei dessa aqui, gente. Essa aqui eu acho que fede, sabe? Essa aqui não. Gostei, meu esposo. Gosto. Olha, eu vou mandar pedir pra ele. Está afindando a nossa revista. Um folheado rápido. Né? Mas... Vale a pena, gente, vocês... Pegarem esta revista. Pra fazer, né? Da moda evangelica. Deem like no meu vídeo. Se inscrevam no meu canal, gente. Tá? Pra me ajudar. E vamos que vamos. Tá? Eu tô aqui... Pra ajudar e ser ajudada. Obrigada a todos vocês. De beijinho e tchau, tchau. Até a próxima, tá? E a minha caixa na Hiroshima... Está chegando pro dia 10, pro dia 15. Que eu fui lá saber, né? Misericórdia. Mas... Vai ter vídeo, sim. Da caixa Hiroshima. Beijo, amores.